Quando eu era criança, eu gostava de ser mecânico, mas hoje em dia sou programador de software. Eu costumo dizer que cria instruções para um computador seguir, tal e qual uma receita de cozinha. Em 2021, quando estava a acabar a minha licenciatura em Engenharia Informática, decidi que valia a pena tentar um estágio de verão para ganhar alguma experiência profissional. Conheci a empresa através da aplicação de JobBanks da minha faculdade, o técnico, e realizei o estágio de verão por dois meses. Gostei muito da empresa e fizeram uma proposta para ficar. Desde aí que faço parte da equipa de recursos humanos. Eu acho que somos um povo inteligente, muito adaptável e que consegue tocar em vários pontos com os diferentes projetos que temos, em áreas que vão desde os recursos humanos, ao desporto ou aos serviços financeiros. Diria mesmo que foram duas. A primeira é a disponibilidade das várias pessoas de debater ideias e ajudar os outros. E a segunda é o constante desafio, porque ao fim de três anos, eu estou sempre a ser desafiado e a aprender tecnologias novas e a trabalhar em novos projetos, e nunca me senti estagnado. Back-end. Não tenhas medo de errar e de explorar, porque isso é aquilo que te vai ensinar mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho